Aí, Sandro Leão. Ô, Sandro Leão, bom dia, boa tarde, boa noite. Tô aí mançando as duas no Vila aí, ó. Pra da igreja aqui na Comunidade Teixeira. No sítio do Sirico Brasilino. E da Oracina. Um abraço pra toda a família aí de Oracina. Brasilino e Rufino, um abraço pra vocês aí. É aqui que eu tô mançando as duas no Vila. Nelore, P.O. Comprado do Zé do Juca. É isso aí. Tratando delas aqui na... Parece que tá tendo a exposição já. Regra tudo branquinho. Me pede a igreja aqui na Comunidade Teixeira. Agora vamos ver se eu... Vou ver não, vou marcar se Deus quiser. Já que vou ver. Tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Tô pegando mais uma vaquinha ali, já começa batendo minhas vaquinhas, ai meu vejo, sai daí. É isso aí, na comunidade doce teixeira aqui, marcando, marcando o vizinho, né Lora, aqui pra lá pra exposição. É, essas duas no vizinho, né Lora, peço na palha de dois arroba cada um. Agora eu vou marcar as com marca fria. Chega uma vaca, já começa batendo minhas bezerras, ai meu deus do céu, o que é isso? Sai fora Fortuna! Não, 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 não. Eu vou ficar de clima, olha aqui. Tá meio de uma garra aí meu deus, ai meu deus. Ô, sai, sai. Sai fora. Vai fora. Aqui não, sassão, não. Aqui não. Aqui não. Aqui não, sassão. 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 O que é isso? 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 O que é isso?